Bom rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do DriveZone Online Iremos fazer mais um comparativo Bugatti vs Mustang aí preparado pra drag Hussig, fui desafiado, tá mano? O Mustang tá com o level 50, é isso Bruno? É isso mesmo, eu montei esse Mustang aqui pra desafiar essa Bugatti aí, gente Porém, tá claro né mano A gente fez o seguinte, o desafio foi o Mustang aqui preparado pra drag vs a Bugatti original A Bugatti original já tem 1500 HP Eu deixei aí, se não me engano, só o diferencial de drag também, e deixei o pneu de drag também Fora isso, tirei turbo, tirei motor Deixei todo original, é pra gente fazer esse comparativo, então segue a gente aí até o final do vídeo Vocês que não é inscrito também Exatamente, vocês que não é inscrito se inscreve também no canal, beleza gente? Quero pedir outra coisa também a vocês, desative o sino e notificação e ativa, de noite De noite não, de novo, porque o o YouTube tá bugado Tá preparado aí, a gente vai fazer bate e volta, como sempre vai e vai voltar Né Bruno? É isso mesmo Tu acha que vai dar o que aí? Tanto e outro hein? Rapaz, velho, não sei não Eu preparei o Mustang, eu sei que tá andando muito Mas quero comparar com a Bugatti Pô velho, né? Então é na delanteira desse Mustang aí Tá brabo demais Lá em cima Mas é isso aí É, já tá próprio Próprio pra matar, né? Eu acho que vai dar a Bugatti Só lamento Acho que vai dar a Bugatti Então vamos lá 3, 2, 1 Já Tá Vê se essa arrancada da Bugatti E aí rapaz Mustang tá chegando Tá frela Mustang tá chegando Mustang tá andando muito Tá andando muito Tá andando muito É, mas não vai não Chega não Eu esqueci de dizer Eu diferenciar o drag E o pneu faz a Bugatti andar melhor Ah, eu vou tirar Eu vou tirar na descida Ele faz uma mudança terrível no carro Faz, faz, faz Eu vou tirar Tô com 430 carima aqui 430 aqui também É galera Bora ver se ele tirando o diferencial E o pneu Pra ver se Faz diferença Vou tirar Pra ver se dá pra brincar É Vou tirar aqui Bugatti é muita pelona Muito, muito, muito Deixa eu ver aqui Vê o carro Desempenho, né Cadê diferencial Pronto, eu vou botar o original Faz muita diferença mesmo E vou lá no pneu também Que é aqui suspensão Pneu E vou botar o original Pronto Faz, pô Faz muita diferença É, só o carro em bala É, só o carro em bala Mais rápido É Vamos lá Agora eu acho que eu me garanto, hein Vem, meu brother Vai ser daí Galera, agora a Bugatti tá extremamente original Versus o Mustang level 50 Porque tá andando muito, hein Tá andando muito Vamos ver agora Inclusive tá muito mesmo Na arrancada Vai, dá largada tu Pronto Pronto Um, dois, três Eita, caramba Coisa boa Já vi, já vi a arrancada do Mustang já Foi melhor na saída aqui Eu pego mais um Eu pego Mustang pra andar da prima Pega mais não Até o nome do De cima do teu carro O teu nome aí Sumiu Tô a 400 410 Tô a 400 agora 420 425 430 Oxente, eu vou pegar Pegar não 440 450 Caramba É, perdendo, hein Mustang da prima Agora eu vou dar uma largada Pra ver se muda alguma coisa Nem freio tem, mano Não é, pra frear A Bugatti É, depois que eu tirei tudo Vai, eu vou dar uma largada aí Bora lá Galera, mais uma vez Se a gente faltar essa aqui Mais uma, né Ganhou uma Ele também ganhou Eu ganhei uma Ele também ganhou outra Então tá empate Vamos ver se vai desempatar esse negócio Bora ver, galera Bora ver Por enquanto o Mustang Tá melhor, né Pra arrancada Inclusive a gente Teremos um RP Tá, de arrancada aí Breve Não sei se tá ligado Vamos lá, atenção 3, 2, 1 Eu acho que vai dar Mustang Lindo Tô vendo o Mustang Passando aqui já O Mustang Dá pra eu Rapaz, pra ter outro carro Pra pegar esse Mustang Nessa configuração Que vai ser difícil Vai ser difícil É real Ele tá se distanciando Não quer ver mais 395, 400 Tem 380 410 E aí, rapaz 420 Vou passar Ah, entrei na área aqui Porque ele errou de curva Mesmo assim Mesmo assim Tu não perdeu velocidade não 430 Eita, pega do caramba É, deu Mustang Aí já tem uma pra drag aí, né Pode chamar aí Bruninho Preparações É mesmo Vamos lá Ok, mais pra frente Não, deixa que eu vou pra trás aqui Pronto, aí Olha a dianteira do carro aqui Tá doido Você tá endemoniado Parece uma cobra realmente Uma cobra pronta pra dar o bote O símbolo do Mustang é uma cobra, né É uma cobra É uma cobra Isso aí Vamos lá Sai um pouco da frente Sai, sai É Não tem jeito Motor do Mustang Eita, batei aqui Já era Já era Deu uma escorada ali na parede Viz mal, ele sumiu Sumiu Sumiu, sumiu, sumiu Mustang do capeta Quando chegar aí no final Vou colocar só o diferencial Não vou colocar o pneu de drag, não Pronto Vou colocar só o diferencial Aí não, vai só mais um Mustang tá o quê? Mustang tá 3x1, né 3x1 3x1 O Mustang original Bate com a 110 Mustang não O Bugatti original Bate com a 110 Não é Nas últimas Mustang tá dando 450 Tá, calma 452 Tá pra nascer um carro mais forte Do que esse NPC aqui Da VTR Vamos lá Vou botar aqui o diferencial Pelo menos o diferencial de drag Cadê desempenho Bora lá, meus amigos Nossa, melhora muita coisa Melhora muita coisa, Bruno Tu ainda acha que vai dar Bugatti agora? Ah, não tem freio Passou direito Eu contra, tu conta Tu conta Deixa eu só posicionar Gente, é a última volta aqui Última corrida, hein Bora sim, bora lá A Bugatti original Coloquei somente o diferencial agora de novo Não coloquei pneu de drag Só o diferencial mesmo É, dê pra ver que o Mustang tá melhor Vamos lá Dá a largada aí Pronto No três, hein Um, dois, três Pega do caramba, velho Irmão Vai dar Mustang de novo Que Mustang É o Vemaria que juntou três cobras aqui dentro E essas peças tá tudo em cima de cavalo Olha, eu tô passando aqui, filho Tô passando Olha o pneu É o pneu, foi o diferencial Não, foi o diferencial Aí, ó A diferença aí, ó Só o diferencial, só Bucati é muito apelona, velho Bota um diferencial somente 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 É uma pecinha também de um 430, filho 430 aqui também E ela não tava batendo nem 400 com Não tava nem batendo 400 com a Sem o diferencial e sem o pneu É, vai ver o tanto que muda, né Muda muita coisa Vamos ver voltando agora Deixa eu trocar um diferencial aqui do Mustang também Espera aí Troca aí Só pra fazer Bora até aqui Dá uma largada aí 1, 2, 3 Vamos embora Acho que vai dar uma bugagem de novo Ou não Eita distância da Muleste Tu tomou aqui, ó Troca um diferencialzinho aqui Troca-se Mudasse o que, Vara? Rapaz, até agora Acho que não mudou, não Parece que eu fui mais fraco aqui Mais fraco o que? Que tu pegou a distância da Muleste aqui Ficou mais fraco Ficou demais Ficou demais Ficou mais fraco, eu acho Ficou não, pô Ela ficou não Ficou não Ficou não Ave Maria Ave Maria, não 440 aqui Foi embora, mano Desgama Eita diferencial, tá desgama, mano Tu botou o que? Diferencial de que? Botei o drag 460 463 Eita desgama Quer fazer mais uma, voltando? Não, não, tá bom Doze minutos e vídeo Eita diferencial da Muleste Deu pra ver 4x2 aí Pra Pra O Mustang Nítido demais, né? Eu pensei que tu já tava com o diferencial de drag Tava não, tava com o de pista Pra fazer curva Ah, então Galera, é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo, hein? Falou Valeu, Bruno Valeu, homem Falou Tchau